A primeira é o caju, tipicamente do Nordeste, principalmente no Ceará. O caju produz do mês de setembro a outubro. É a safra do caju no sertão nordestino do Ceará. O caju é um fruto, aliás, é dois frutos. É o caju e a castanha. A castanha come assada e o caju pode chupar, fazer suco e fazer doce. A segunda é a manga. A manga está em segundo lugar como a fruta típica do sertão nordestino. Essa manga se chama Manguita. É uma manga de época que tem aqui no sítio, mas também tem a manga espada. O período da safra da manga, aqui no Nordeste, principalmente onde nós moramos no Ceará, ela produz do mês de novembro a dezembro. É a época de maior produção de manga na nossa região. Pessoal, agora em terceiro lugar, a fruta típica do Nordeste é a Siriguela. Essa frutinha pequena, que produz principalmente no mês de dezembro a janeiro. É uma fruta bem docinha quando está madura, mas ela verde, a gente pode estar consumindo ela verde com sal. É uma delícia. Todo nordestino já comeu Siriguela com sal. Uma coisa curiosa sobre a Siriguela é que não precisa enrigar a muda de Siriguela, o pé de Siriguela, para ela produzir, pois ela é uma fruta de época. A quarta fruta típica do Nordeste brasileiro é a Ata, conhecida também como fruta do Conde ou Pinha. A época da produção de Ata, da safra, é nos meses de abril e maio. Porém, ela produz o ano inteiro. Ela produz Ata, é uma fruteira que com menos de dois anos já está produzindo. E ela é bem parecida com a graviola. Essa foi a quarta fruta. Agora vamos para a quinta fruta. E a quinta, agora, é a azeitona. Também se chama jambolão, mas a gente aqui conhece por azeitona. Ela é aquela fruta que a gente chupa e fica com a língua da cor de azeitona, é roxa. Gente, é uma frutinha docinha. E a época dela é de floresce em dezembro e produz em janeiro. É uma deliciosa fruta, também típica do Nordeste brasileiro. Nesse vídeo, eu mostrei as cinco frutas típicas do Nordeste brasileiro. Caju, foi a primeira. Segundo lugar foi a manga. Uma delícia. Terceiro lugar foi a ciriguela. Outra delícia. A quarta foi a ata. Conhecida também como pinha. Muito boa. Agora, a quinta, por último, foi a azeitona, que deixa a língua da gente roxa. É uma frutinha também de época. Que tem aqui no Nordeste brasileiro. E é típica. Você encontra muito essas frutas na época, principalmente do verão. No verão aqui no Nordeste, é difícil chuva. Mas fruta tem sempre em abundância. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos. Obrigado. Obrigado.